Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Boa Tarde, Piauí, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé Silva. Lídia Brito já chegou aqui também. Olá, deputado, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria estar com vocês aqui. Boa tarde, deputado. E essa alegria não pode ser tão grande porque nós estamos aqui na expectativa do retorno do Francisco Magalhães. Exatamente, todos nós. Vemos essa situação, mas acreditamos na recuperação, estamos rezando. Eu conversei com a esposa dele, a Nadir, e a gente tem certeza que ele vai superar e vai voltar em breve aqui para a bancada para se comunicar com os telespectadores da Band, com aquela vivacidade que ele sempre teve. E essa é a nossa esperança. Piracuruquense ali é forte, viu, deputado. Piracuruquense é forte. Inclusive, deixa eu aproveitar para dar aqui o boletim de hoje, no caso do Francisco Magalhães. O Magalhães já está praticamente sem sedação. Os médicos agora esperam o momento que ele acorde. A gente continua em oração, a gente continua na torcida para que esse nosso guerreiro, ele tenha uma força, né? Ele tenha uma... a energia que o corpo do Magalhães tem e gasta nesse momento para superar essas dificuldades é muito grande. E eu acho que é muito também, em virtude das tantas torcidas e orações que estão sendo direcionadas para o nosso querido amigo, colega de trabalho. Está fazendo muita falta aqui nessa bancada do Boa Tarde Piauí, mas a gente sabe que essa luta dele já já vai ser uma luta com vitória. Então, a Nádia hoje passou, que tem grande expectativa de que o Magalhães seja estubado, né? Tirado o tubo, que ele ainda está entubado, mas já respira sem a ajuda de aparelhos, o que é uma ótima notícia. Então, a gente espera para, em breve, o Magalhães não só de volta aqui nessa bancada, mas também de volta à vida dele, se Deus quiser, depois desse susto grande, né? Desse infarto grave que ele sofreu. Bom, deputado, eu queria começar a nossa entrevista, eu e a Lídia. Lídia, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde para você. Se é quem nos acompanha. Em falta de educação. Cumprimento é o deputado, não cumprimento é a Lídia. E a gente vai chegando aí há praticamente cinco meses da sua gestão à frente da presidência da Assembleia Legislativa. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros meses de mandato, de gestão. É um momento importante que você está me dando para a gente prestar contas para a sociedade piauiense desse período de gestão. Nós que chegamos com a expectativa de fazer uma reformulação, modernizar a casa, mas, acima de tudo, aproximar a Assembleia Legislativa do povo piauiense. Então, nós já fizemos algumas intervenções na área física da Assembleia. Estamos com um processo licitatório de um projeto de uma ampla reforma na Assembleia. Queremos fazer uma total modificação, especialmente na área do plenarinho, do plenário e dos gabinetes. Queremos levar uma situação de modernização, tanto na questão de imobília, quanto também de ter um painel eletrônico, de poder trazer uma conectividade melhor, não só para os deputados, para os servidores, mas para quem trabalha na Assembleia. Então, nós queremos ter uma sala de imprensa melhor qualificada. Então, nós temos lá um trabalho muito forte nessa questão da modernização. E nós acreditamos que, até o final desse ano, nós já tenhamos ações efetivas nesse campo. Presidente, com relação às pautas, como é que está o trabalho? Tudo limpo em dia? Nós estamos fazendo um trabalho muito organizado com o líder do governo, o deputado Fábio Novo, com o líder do bloco, que é o deputado Elisaíes. E temos cumprido a pauta, não só em relação aos projetos de lei encaminhados pelo governador Rafael Fonteles, mas também os projetos de lei que são debatidos pelos próprios deputados, de iniciativa parlamentar. Então, hoje, nós fomos avaliar, não existe nenhum projeto pendente. Tanto é que nós estabelecemos que vamos ter duas sessões deliberativas, onde queremos a presença maciça dos deputados. Que, no caso, é nas terças e nas quartas-feiras. Hoje, nós não tivemos votação porque não tínhamos pauta para votar. Então, você entender o quanto nós estamos dando de dinâmica, porque é um compromisso nosso com a população do Piauí, ter os projetos e leis aprovados, tanto de iniciativa do Poder Executivo, como também os projetos de iniciativa dos parlamentares. É a nossa forma de dar resposta à sociedade. A sociedade elege um deputado, uma deputada, para que a gente esteja trazendo leis, trazendo benefícios, que ajudem a melhorar o povo piauiense em todas as suas políticas públicas. Deputado, para o governo do Estado, essa atual composição da Assembleia é uma composição favorável, a base é a maioria esmagadora lá na casa. A oposição é muito reduzida, mas quando a gente trata dessa relação com oposição no Estado, principalmente no município como um todo, o senhor vê o governador Rafael Fonteles mantendo aquela ideia lá da campanha ainda de manter essa distância da oposição e deixar essas negociações só para depois de 2024? Na realidade, eu quero aqui publicamente agradecer a oposição que nós temos na Assembleia. Uma oposição que tem se colocado de forma muito responsável em todos os debates, colocada acima de tudo as contribuições que uma oposição tem que dar, fazendo ali um bom debate, melhorando os projetos e participando das votações. Nós temos que dar aqui o depoimento da contribuição dos deputados e deputadas de oposição. Estão presentes em todas as sessões, não só na sessão plenária, mas também dentro das comissões, fazendo o debate, ajudando nas votações. Mesmo em uma situação em que venha um projeto do Executivo, nós temos tido apoio, quando o projeto é aceito de forma unânime, a oposição votando junto com o governo. Então, hoje, não vejo de forma nenhuma oposição ferrênia ao governador Rafael Fonteles. Temos colocado isso para ele, de que hoje existe uma harmonia. Embora a oposição faça o seu papel, ela tem se colocado de forma muito justa na hora de votar, considerando a importância tanto dos projetos encaminhados pelo Karnak, como também os projetos apresentados pelos deputados que formam a base do governo. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre política partidária, partidária, porque o senhor, junto com outros três parlamentares do Partido dos Trabalhadores, o deputado Merlon, o deputado Fabio Novo e o deputado Vinícius Nascimento, disputam internamente no PT a preferência dos seus colegas, dos seus pares petistas, para ser o indicado à pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Como é que anda a sua intenção nesse sentido e as suas conversas? Primeiro dizer que nenhum partido tem esse patrimônio. Ter quatro nomes bem postados, com a discussão aberta com a sociedade teresinense, e que tem serviços prestados. E aí eu quero aqui elogiar a figura do deputado federal Merlon Solano. Foi secretário de Estado do governador Wellington Dias, um quadro altamente qualificado, professor universitário, esteve à frente da Secretaria de Planejamento do governador Rafael, tem experiência para qualquer cargo que ele se propõe. Temos a figura do deputado Fabio Novo, que é um ícone na área de gestão cultural. Fez um trabalho maravilhoso, eu acho que o Piauí deve muito à ação de gestor do deputado Fabio Novo, enquanto secretário da Cultura. Temos o doutor Vinícius Nascimento, deputado estadual também, com uma ampla experiência na área da saúde, fez uma revolução na gestão do hospital infantil, e também está qualificado. E estou com o meu não imposto. Trabalho na equipe econômica desde 2003, no primeiro governo do governador Wellington Dias, tive ali a alegria de participar de todas as mudanças que hoje a gente tem como resultado. Hoje, na sessão, o deputado Fabio Novo relatava o que foi publicado hoje pelo IBGE. O Piauí já deixou cinco estados para trás em distribuição de renda. Nós estamos à frente da Bahia, na frente do Ceará, na frente de Pernambuco. Nós éramos, em 2002, o patio feio desse país. Era o estado mais pobre, com a menor distribuição de renda. O Piauí cresceu, o Piauí se organizou, e isso é resultado de um conjunto de ações. E eu fico muito feliz, Nádia, de ter participado dessa história. Lá em 2003, quando assumimos, o Piauí tinha três folhas de salários em atraso, e era o estado mais pobre da federação, e hoje não é. Então, é um conjunto de ações que a gente vê resultados positivos. Então, nós temos aí três nomes, quatro nomes, na realidade, qualificados para a população de Teresina apreciar. E não tenho nenhuma dúvida, na hora em que houver uma decisão do Diretório Municipal, nós teremos quatro em um. Serão quatro grandes nomes, trabalhando por um único nome, para que a gente possa reconstruir a cidade de Teresina. Presidente, vamos falar aí de convivência. Todos desses quatro, três, são ali deputados estaduais. Como é que é a convivência, nesse momento, vamos dizer, dessa disputa? Já houve ali algumas, vamos dizer, jogo de palavras, entre o senhor, deputado Fábio Novo. E a segunda pergunta, com relação às prévias, o senhor acredita que essas prévias serão realizadas, ou, como sempre, o PT sai com um acordo antes de tudo isso? Eu acredito que nós tenhamos um acordo. Nós tivemos um cenário parecido com esse na eleição de 2020. nós tínhamos uma situação em que o meu nome estava posto, estava posto no nome do Júnior, e estava posto no nome do Fábio Novo. Houve todo um processo de discussão, e na hora final, nós unificamos em torno, em torno do nome do deputado Fábio Novo, e fomos a uma eleição todo mundo unido. Então, não tenho dúvida de que a relação é a melhor possível. Tenho, pelo deputado Fábio Novo, o maior respeito pelo deputado doutor Vinícius também, e há uma harmonia, uma convivência dentro da Assembleia Legislativa. Mas, no PT, nós temos discussões. No dia que o PT deixar de ter discussão, ele não é o PT. Acaba o PT. É, acaba o PT. Então, o PT tem essas discussões internas, nós temos os debates, mas temos uma coisa que é peculiar ao Partido dos Trabalhadores. Depois de decidido, nós nos unificamos e vamos juntos. O senhor fala aí da democracia interna do partido, mas a gente sabe que a posição do governador Rafael Fonteles, do ministro Wellington Dias, tem um peso muito grande nessa estratégia que vai ser definida. E ontem, o governador Rafael Fonteles falou do desejo de uma candidatura única, a primeira vez que ele falou abertamente sobre isso. O senhor vê essa possibilidade? O PT abriria mão caso um nome de outro partido aparecesse melhor colocado nas pesquisas? Como é que o partido discute essa questão de uma candidatura única da base? É uma tese, só complementando, que defende muito o vice-governador Temista Clis Filho, o IMDB, que é aliado de primeira hora do PT. Eu não tenho dúvida de que hoje a decisão partidária, o diretório municipal não pensa na possibilidade de não ter candidatura própria. Ser cabeça de chapa. Ser cabeça de chapa. Isso eu não tenho. É uma decisão que está ocorrendo dentro do diretório, que é uma instância importante, é quem vai decidir é exatamente o diretório municipal e isso não passa em nenhuma discussão interna do PT. Então o PT terá a candidatura própria. Acreditamos que se houver posteriormente esse debate, tanto os dois líderes que nós temos, que é o ministro Welton Dias, como também o governador Rafael Fonteles, vão ser pessoas importantes nesse debate. Mas não vejo hoje de forma nenhuma dentro da instância partidária essa possibilidade do PT abrir mão de encabeçar a chapa. É a única só candidatura única acabei de falar. É o partido que tem quatro bons nomes com experiência de gestão, com empatia com a cidade de Terezinha. Não vejo porque o PT abrir mão se tem pessoas qualificadas para esse papel de reconstruir a cidade de Terezinha. Só para a gente encerrar, o senhor acha que esse nome pode ser acordado, tem quem defenda ir até junho, até julho, agosto, setembro, no máximo, um ano antes da eleição? Eu acredito, eu acredito que até o final desse ano o Partido dos Trabalhadores terá um nome para apresentar para Terezinha, Nádio. Eu vindo para cá, eu estava avaliando alguns dados da prefeitura e a gente vê cada vez mais com preocupação. Se vocês forem averiguar os dados de endividamento da cidade de Terezinha, a gente vai entender porque aqui a cidade não tem coleta de lixo. porque a cidade não tem hoje um transporte público funcionando. Vai entender porque nós estamos hoje com as UBS desabastecidas. A gente vai entender porque a cidade está esburacada. Porque a cidade está sem gestão. E isso não é o deputado Franzé que está colocando. É pegar os dados do Tesouro Nacional. Terezinha, entre todas as capitais, foi a única que dobrou o endividamento geral. Então, você pega a dívida consolidada de Terezinha, nós praticamente dobramos. Saímos de 600 milhões para 1 bilhão e 500 mil reais de dívidas. Então, a gente percebe e eu vejo com preocupação a necessidade de estarmos discutindo Terezinha. Embora o prefeito se milindre quando a gente coloca dados, quando a gente fala de que precisa ter gestão nessa cidade, é porque nós teresinenses precisamos fazer o bom debate. E tudo que a gente quer, Nádia, é que o prefeito administre. Deixe de começar a fazer debate público com os pré-candidatos e vá administrar, porque é o que nós queremos de melhor. Para os teresinenses é uma cidade em harmonia, uma cidade em crescimento e uma cidade que atenda principalmente às políticas públicas que nós tanto necessitamos. E agradecer então ao deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, por ter tido a gentileza de vir conversar aqui com a audiência do Boa Tarde do Piauí e com os piauienses, com os teresinenses. Obrigada. Eu agradeço aqui a todos vocês e coloco à disposição para sempre estar presente na banjo. Tá certo.